O vereador Paulo Carqueja, o vereador Ivo Evangelista, segunda votação, redação final, em votação, em bloco, em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam para o encontro, aprovado. Assunto, emissão de parecer da Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei nº 059-2018, que dispõe sobre criar o programa municipal para captação e aproveitamento da água da chuva para fim potáveis no município de Ilhéu. Após detalhada análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria supracitada está esculpida de legalidade ou constitucionalidade, recomendando a aprovação pelo colenso plenário, após parecer da Comissão de Meio Ambiente. É o parecer, sala das sessões. Após parecer da Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Justiça colocou, ele está aprovando, dando parecer favorável, e após parecer da Comissão de Meio Ambiente. O parecer da Comissão de Justiça, ele está esperando o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Ah, então não era nem para ter. Pois é. Na verdade, uma questão de ordem sobre isso. Questão de ordem do vereador Marquinhos. Vereador Ives César Porto ainda estão aqui, eu não sei se o vereador Gerson talvez não esteja mais, mas é uma coisa que a gente, inclusive, precisa corrigir, que eu já falei aqui. A ordem do processo legislativo foi equivocada no sentido de a Comissão de Constituição de Justiça deveria ter internamente solicitado o parecer do Meio Ambiente para só então, depois do parecer do Meio Ambiente, fazer o parecer da Comissão de Justiça também fazendo alusão ao do Meio Ambiente. Então, só deveria ter vindo para cá após. Nesse caso, agora, aí a presidência, então, direcionar para do Meio Ambiente. Só que, a depender do parecer da Comissão de Meio Ambiente, vai ter que retornar para a de Constituição de Justiça. Então, é que a Comissão de Justiça fique atento a esse detalhe aí do trâmite, né, para poder não atrapalhar. De fato, regimentalmente, Zé Vitor, diz que se a Comissão de Justiça entender da necessidade, então, a Comissão de Constituição de Justiça encaminha para esta outra comissão, que emite parecer e retorna para poder fazer o posicionamento dela e aí vir para a plenária. É, pela ordem, eu só acho o seguinte, é como o companheiro Macris e colocou aí, eu acho que a Comissão de Justiça, ela pode avocar para si o parecer, sem necessitar de pedir o parecer da Comissão de Meio Ambiente, né? Mas ela citou aqui. É, eu não sei por que ela citou, né, mas tudo bem. Encaminhar. Não, está valendo o parecer da Comissão. Está valendo o parecer da Comissão. Comissão de Meio Ambiente, nós temos dois membros aqui. Eu faço parte no lugar de Gerbinho, nós fizemos a mudança. Sou eu e Nerival e nós poderíamos fazer essa consulta aqui no plenário. Mas ele cita, a Comissão de Justiça, ele cita que depois do parecer da Comissão de Meio Ambiente, vem para o plenário. É, não vai ter problema nenhum, só vai esperar mais alguns dias. É o projeto de número... 011 aí, já, cobrança. Presidente, de autoria do vereador Neival Mendes, vai retirar o projeto? Obrigado. 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 Obrigado, Norval. Tem que ler o projeto? Já leu o projeto? Não. Não. Eu vou retirar o projeto de pauta aí, pra ser analisado. Ok. Só de pauta. Projeto de resolução 010 de 2018 Dispõe sobre Autorgar Título de cidadão leense Ao senhor João Batista Neto e de outras providências Sala das sessões Que é o Municipal de Leos 30 de outubro de 2018 Vereador Marcos Fabrício Caminhar para competência Requerimento de número 263 2018 Na forma regimental Requeira a mesa Depois de ouvido o plenário desta casa legislativa Que envie ao prefeito Mara Alexandre e a Secretaria Municipal de Saúde Para que seja contratada Empresa prestadora de serviço Médicos veterinários Na área clínica, cirúrgica Campanha de vacinação De acordo com as diretrizes Fixada pelo órgão competente Sala das sessões Que é o Municipal de Leos 23 de outubro de 2018 Vereador Marcos Fabrício Requerimento do vereador Fabrício Nascimento Em votação Em votação Vereador Requerimento de número 266 2018 Vereador que subscreve O vidro e a greve plenário Da Câmara Municipal de Leos Conforme os incisos terceiros Do artigo 98 Regimento interno desta casa Requer o superintendente da Sudesb Informações Acerca da manutenção Do estádio Mário Pessoa em Leos A fim de saber qual o serviço De responsabilidade Dessa superintendência E o qual o do município Sala das sessões Que é o Municipal de Leos 29 de outubro de 2018 Vereador Macrise Em discussão Requerimento Do vereador Macrise Em votação Vereador que aprova Permaneça para o nosso encontro Aprovado Requerimento 267 2018 Requer da Secretaria De Educação Informações Acerca de que De quem compete A responsabilidade Vistoriar Os ônibus Do transporte escolar Sala das sessões Que é o Municipal de Leos 3 de setembro de 2018 Vereador Macrise Em discussão Requerimento Do vereador Macrise Em discussão Vereador Ivo A emenda do requerimento É como mesmo O pedido A competência Eu estou pedindo Para esclarecer Porque assim Tem os ônibus escolares Do município Os amarelinhos E tem os contratados Certo E eu tenho verificado Inclusive Presenciei lá Em Sambaituba Um ônibus Que quase não sai Do lugar No reme-reme E vai vendo Sobeladeira E eu perguntei A algumas pessoas E ninguém soube Me afirmar De quem é A responsabilidade Por vistoriar Esses ônibus Se é a própria Sutran Ou se é algum Órgão Da secretaria Ou enfim Aí eu estou solicitando De que a secretaria Esclareça De quem é a competência Porque aí eu vou Direcionar depois E se não tiver resposta Eu vou direcionar Para todo mundo Para ver se aparece Um responsável Que é inadmissível As condições Que esses ônibus Sucateados Estão carregando As crianças No interior E está prejudicando Altamente Com a quantidade enorme De dias aula Que está sendo Perdidos Porque qualquer situação Esses ônibus Não conseguem rodar Altamente sucateados Então requerimento É só pedindo Esclarecimento De quem é a responsabilidade Vossa Excelência Beleza Beleza Não era isso Que eu queria entender Porque no finalzinho Eu não tinha entendido melhor Mas correto Faz sentido Presidente Porque nós estamos vendo Tanta coisa Que acontece No Brasil afora Principalmente Com o transporte Entendeu E a gente vê Um carro cheio de criança E não tiver uma vistoria Um acompanhamento maior Mas senhor presidente Eu também pedi vista Eu pedi vista Desculpa Eu pedi A discussão Também para colocar Que já saiu em um blog De Itabuna Dizendo Isso deve ser Maldade de alguém Dizendo Que o vereador Ivo Pediu vista De um projeto Que dá vantagens Para o servidor E na verdade O meu pedido De vista Ao projeto De lei Que aqui foi colocado Pelo governo Municipal É o projeto De lei 050 Simplesmente Que o projeto Chegou hoje Com o parecer Já pronto Da comissão de justiça A qual faço parte Para me assinar O parecer E já para a votação Eu disse Eu não entendo o projeto Não sei o que é Que está dentro do projeto De repente é um projeto Que pode ser benéfico E pode ser também maléfico Para o servidor A gente apenas Quer conhecer o projeto Para ver qual é A vantagem e desvantagem Para o servidor Hoje pode ser uma vantagem Mas amanhã O tempo de serviço Entendeu Então o pedido Foi o blog político Do sul da Bahia Eu acabei de receber Aqui de um amigo meu Que mandou Que está lá publicado Dizendo que o vereador Ivo Retirou Pediu vista De um projeto De lei do executivo Que cria vantagem Para o servidor E o servidor Que está nos ouvindo Está nos vendo Entenda uma coisa É um projeto Que veio Simplesmente Sem uma análise E sem nenhuma nota Explicativa A gente precisa entender Até o próprio líder Do governo aqui O vereador Paulo Carqueja Até falou Que precisa Do sindicato Se pronunciar Para a gente entender O que é que está aqui Vereador Macris Então a gente fica Sem entender Que maldade foi essa Porque o blog Não estava aqui De Itabuna Já divulgar Então é nota plantada Infelizmente Eu quero que os servidores Entendam qual é a nossa função E a nossa participação Aqui como vereador E como membro Da comissão de justiça Só queria deixar isso bem claro Muito obrigado Sr. Presidente E desculpa Por estar usando esse expediente Em discussão O requerimento Do vereador na crise Em votação Vereador Esquerda O que é próprio Primeiro O que é o senhor Se encontrou Aprovado Requerimento De número 268 2018 Requer da Secretaria De Infraestrutura Informação Acerca do motivo Pelos quais As obras Das quadras Do Vilela E Pão Da Vitória Estão paradas E qual a previsão Para a retomada Sala das sessões Que é o municipal De Leos 3 de setembro 2018 Vereador Macris Em discussão Sr. Presidente Em discussão Eu não É o requerimento Mas Mas eu não botei Em discussão Ainda não Desculpa Sr. Presidente Em discussão Vereador Evangelista É porque A ansiedade É tanto